e salve salve rapazes vídeozinho rapidinho para você está para quem acompanhou aí essa estrelinha beleza gravada lá para o tiktok então tô gostando tô postando bastante conteúdo lá rapaziada tá rolando live lá todos os dias 8 horas da noite quem quiser colar lá para poder acompanhar a live todos os papéis feitos lá eu vou trazer as medidas aqui para vocês então a gente tá tipo fazendo a interação né chama para acompanhar o vivo lá mas traz as medidas para cá para vocês estarem colocando em prática fechou então hoje vai ser as medidas e embaralhamento dessa estrela aqui vocês já estão vendo o papel pronto aí né ó topzera filho depois eu mostro aí as três combinações que ficou mas antes vamos deixar aquele like são para fortalecer compartilhe o vídeo aí beleza joga nos grupos de whatsapp facebook vai fortalecer demais rapaziada e se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários que a gente vai trazendo aí sugestão de vídeo conto com vocês tanto aqui quanto lá no tiktok fechou rapaziada então vamos lá vamos para as medidas fechou deixa eu pegar minha régua aqui e o pentágono do centro como vocês estão ligado esteira de 5 pontas ele tem exatos 18 centímetros tá rapaziada 18 centímetros aí pentágono do centro como vocês podem ver ao invés da gente pegar a linha reta a gente só pegou aqui aqui para poder fazer cortes em ver então nós vamos começar com essa colagem da quina beleza vamos fazer marcar aqui ó cortes em ver com base no pentágono tá rapaziada botou a reguinha aqui na lateral do pentágono você vai puxar linha pra cá botou a reguinha aqui nessa outra lateral você vai puxar linha pra lá já tem o primeiro corte rapazi faz a mesma coisa que dos outros lados e vocês vão ter aí um total de cinco cortes em ver a segunda etapa que vocês vão fazer dessa marcação dessa lateral aqui do pentágono vocês vão dar distância de 7.6 centímetros 7,6 centímetros de distância pode arredondar aí tá rapaziada bota 7 não não vai dar muita diferença não beleza 7 centímetros de distância vocês vão marcar uma linha reta aqui ó em cada uma das laterais totalizando um total de cinco marcações que vão ser cinco cortes retos que vocês vão fazer que no caso são esses cortes aqui ó galera esse aqui que passa reto esse aqui que passa reto tá vendo só corte reto passando aqui ó cinco cortes retos formando aí um total de dez cortes beleza rapaziada e pra fechar com chave de ouro que vocês vão fazer rapaz vão pegar o pentágono que vocês usaram como referência e vão fazer um corte em ver na ponta da estrela aqui ó dando a distância do corte dois centímetros o corte reto que vocês passaram se dão distância de dois centímetros e coloca um corte em ver aqui na ponta da estrela pra você ter uma referência melhor que você vai fazer você vai marcar aqui ó ligando a ponta da estrela aqui em cima com a ponta da quina interna aqui de baixo e fazer uma linha mete uma linha aqui ó vocês vão saber onde é o centro para poder estar marcando a quina do pentágono a ponta quina do ver é certinho ali no meio do bico da nossa estrela vai repetir isso aqui ó pra todos os lados podem ver ó cada um dos lados aí com o nosso corte em ver beleza com o próprio pentágono tá galera esse ângulo aqui do corte em ver é o próprio ângulo do pentágono que a gente usou no começo do vídeo então ó vai tá fechando aí com esses cortes em ver que tem aqui em cada uma das pontas da nossa estrela principal do centro totalizando aí 15 corte a faseada nesse corte recorte aqui todas as colagens é a primeira cor de cima para baixo beleza pode ver na sequência ó amarelo vermelho preto aí começa amarelo de novo vermelho acho a sequência que a gente botou as folhas é a sequência que está abrindo o leque de cores aí da nossa estrela fechou quem gostou deixa aquele like zão compartilha esse vídeo medida rapidinha não tem a produção da folha beleza mas tem as medidas aí para você estar colocando em prática mas essa estrela rapaziada tamo junto conto com vocês aí no compartilhamento no like nos comentários até a próxima e valeu fui